Música Olá, bom dia. São 10 horas na capital amazonense e o boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. A Secretaria de Segurança Pública deflagra a Operação Roleta Russa para investigar o desvio de armas de dentro do Instituto de Criminalística do Estado. O repórter Danilo Alves traz as informações. Isso mesmo, o nome da operação é Roleta Russa e começou desde as 6 horas da manhã. O objetivo é tentar descobrir quem desviou 22 armas de fogo de uso restrito de dentro do Instituto de Criminalística. Essa situação começou justamente por conta de uma denúncia de policiais militares que aconteceu em abril deste ano. Houve uma ocorrência no dia 28 que houve uma arma PT-40, que é de uso restrito da PM, das Forças da Segurança Pública, apreendida com bandidos. Os policiais militares verificaram que essa arma que foi apreendida foi a mesma arma que foi apreendida 12 dias antes, no dia 14 de abril de 2016, em uma outra apreensão. Ou seja, logo após que essa arma foi levada para a perícia, ela foi desviada de lá. A polícia também conseguiu saber de que 21 dessas 22 armas que foram tiradas de dentro do Instituto de Criminalística foram feitas durante o plantão de uma servidora e além de outros servidores que estavam ali. Os presos são Natanael Gonzalez Galvão, investigador da Polícia Civil, Joana Dark Cruz da Silva, assistente administrativa da Polícia Civil do Instituto de Criminalística, e Adalto Leite da Silva Júnior, um comerciante autônomo. As autoridades policiais empregadas nesse caso vão dar mais informações para a gente durante a coletiva de imprensa, às 11 horas da manhã. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E na tarde dessa segunda-feira, um princípio de incêndio no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, no Alvorada, Zona Oeste, deixou um adolescente ferido. A vítima teve 60% do corpo queimado. Ele foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto. A polícia também foi acionada e foi descartada a possibilidade de motim entre os internos. Segundo a diretoria do centro, o adolescente ateu fogo em colchões com a ajuda de um outro interno, porque estava privado do lazer. E ontem à tarde, um homem morreu depois que pulou de uma balsa no São Raimundo, Zona Oeste. Segundo a polícia, ele estava embriagado. Já era noite quando os familiares reconheceram o corpo do vendedor ambulante Auro Sterson Maciel, de 37 anos. Logo depois do trabalho de resgate do corpo de bombeiros, a polícia chegou no porto do São Raimundo para fazer a perícia. O vendedor estava de folga do trabalho e bebia com amigos aqui no porto, quando, por volta das 5 horas da tarde, decidiu subir nessa balsa e pular no rio. Minutos depois, o corpo dele não voltou à superfície. E o corpo de bombeiros só encontrou Auro Sterson duas horas depois. Tinha uma garotinha, biquininha brincando aí. Eu me descobri, fiquei de olho na garotinha, não li mais para ele. Aí quando eu senti falta, eu não me recolhia, eu fui por cima da balsa atrás dele, não achei mais não. O corpo do vendedor foi removido ao Instituto Médico Legal para a perícia. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. Ele era companheiro da avó da menina. Os detalhes com o Bruno Fonseca. Uma criança de 5 anos foi estuprada no Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. O suspeito é o companheiro da avó da criança. Ele tem 26 anos. O relato da mãe é que ontem, por volta das 19h, 20h, chegou a sair para comprar um jantar. E chegando em casa, retornando para a sua residência, sua filha estava em uma posição que não costuma dormir. E com a calcinha afastada. E percebeu resquícios de manipulação genital. E esse autor, sendo indagado, na madrugada, chegou a admitir que realmente havia feito a manipulação genital. O acusado vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mas o empresário foi preso, suspeito de envolvimento em um esquema de fraude em licitações em Santa Isabel do Rio Negro, interior do estado. Na sexta-feira passada, quatro pessoas já haviam sido presas. Caminhões, vans e carros de luxo, que somam mais de meio milhão de reais. Tudo foi apreendido e era usado pela organização criminosa formada por empresários e políticos, segundo o Ministério Público do Estado. Mas uma pessoa foi presa, o empresário Renan Júnior. Simulavam alguns processos licitatórios que não ocorriam, mas os pagamentos eram efetivados. Em momento algum, isso houve até mesmo entrega dos materiais licitados. Quatro empresas participaram do esquema que desviou mais de 17 milhões de reais da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Licitações falsas eram feitas e a Prefeitura pagava duas vezes pelo mesmo produto. Como aconteceu com o combustível. Combustíveis não eram fornecidos pela empresa que era contratada, quando na verdade o combustível era entregue por outra empresa. Então, isso aí também ficou bem claro no processo de investigação. Agora, oito pessoas estão presas. Entre elas, o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, preso em maio na primeira fase da operação. Vamos falar de esporte. O Campeonato Amazonense de Futebol começa no próximo dia 20. O Galo da Praça da Saudade já se prepara para o clássico contra o Nacional. O Galo da Praça da Saudade e o Rio Negro, o time centenário, se prepara para disputar o Campeonato Amazonense de Futebol que começa no dia 20 deste mês. A primeira partida já é contra o Nacional, dia 24. O preparador físico fala que é uma corrida contra o tempo. O grupo está bem heterogêneo, porque tem atletas que estão com o nível de condicionamento físico muito bom, tem outros que estão adquirindo e tem outros que estão chegando. Então, está sendo uma corrida árdua contra o tempo, então grande parte dos atletas estão bem atrasados em relação ao que a gente considera ideal. Uma das promessas do Rio Negro é o zagueiro Márcio Leandro. O baiano é ciente da responsabilidade e junto à equipe vai à luta pelo título estadual. Todo jogo é uma responsabilidade grande, entendeu? Todo jogo, cada partida que a gente foi enfrentar, foi entrar em campo, é uma responsabilidade muito grande para nós e nós temos que enxergar isso um jogo de cada vez. O time hoje, comandado pelo técnico Dodô, possui 17 títulos do Campeonato Amazonense. Primeiro clube do estado a ganhar uma taça a nível regional. O atacante Fabinho Pedalada já conhece o futebol daqui e promete surpreender. Já conheço futebol amazonense e aqui é um lugar que eu gostei bastante de jogar. Aceitei a proposta da diretoria para voltar para cá, através do Rio Negro. E o time tem bons jogadores e a gente pretende fazer um campeonato bom, a gente vai surpreender. O time é reforçado por alguns jogadores de outros estados e para o manauense Elivelton, meio campo, a troca de experiência é importante. Estou achando assim bom, porque tem aí como os caras aí, a Lambaí, a Buda, e jogar coisa assim experiente, né? Passar um pouco deles para nós é muito bom, assim, pegar um pouco da experiência deles, né? Agora é esperar o campeonato e mostrar talento. Podem esperar que vão ter um grande clássico e com toda certeza, sim, vamos sair vitoriosos, se Deus quiser. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.